Música Oi gente! Oi gente, tudo bem? Hoje nós iremos conhecer o Pets. O Pets é uma hamburgueria vintage que foi inaugurada em 2019 em São Paulo. Música 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 Os fundadores do Pets relatam que a intenção é tentar resgatar o hambúrguer do seu início, no sistema fast food artesanal, onde a proporção de queijo e carne tem fatias similares. Eles relatam que esse padrão sumiu ao longo do tempo e a gente pode confirmar isso com essas hamburguerias que vêm criando hambúrgueres monstruosos. A mistura de queijo do Pets é preparada diariamente, assim como as carnes utilizadas para os preparos dos hambúrgueres. Música O cardápio do Pets é bem reduzido e os preços dos lanches individuais variam de R$ 13 a R$ 17. Já os preços dos combos variam de R$ 25,50 a R$ 31. Música Música Por que do sucesso da hamburgueria Pets? A hamburgueria Pets é inspirada em três grandes redes de hamburgueria de fast food americanas. Essas hamburguerias são a White Castle, que é a primeira rede de fast food de hambúrguer do mundo, o McDonald's e a White Manor. Dentro da loja do Pets, localizada no bairro Itaim Bibi, você pode encontrar essa vitrine com muitas curiosidades das suas principais referências e outros também que eles utilizaram durante a criação da sua marca. Música Eles possuem exemplares de como são os pacotes e as embalagens dos lanches vendidos nessas redes de fast foods, além disso alguns souvenirs que geralmente são encontrados nessas lojas. Música A criação da marca do Pets também se refere a essas três grandes hamburguerias cujas eles se inspiraram, onde o W ele se transforma em M ou 3. O W vem de White Castle ou White Manor e o M vem de McDonald's. Além disso o 3 devido às três hamburguerias que eles utilizaram como inspiração. O Pets vem fazendo muito sucesso na capital paulista e para vocês terem uma ideia desse sucesso, após seis meses da inauguração, eles conseguiram o prêmio Comidinhas da revista Veja, Comer e Beber. Música E o nosso pedido de hoje foi um cheeseburger. Nós resolvemos ir para o segundo andar e apreciar um pouquinho do espaço que eles têm dentro dessa loja, pois geralmente o Pets eles não contam com um espaço para você sentar e comer. E sim alguma praça por perto ou até mesmo as escadas que eles desenvolveram para que os seus clientes possam sentar na porta do estabelecimento e apreciar o seu lanche. Música Não vou mentir para vocês, o que mais me atraiu nesse lanche, o que mais me deu vontade de ir visitar o Pets é o fato do hambúrguer vir encoberto de batatas fritas. Então as batatas fritas do Pets elas são bem fininhas, são batatas mais sequinhas e crocantes. E o fato do hambúrguer vir encoberto por essas batatas é que as batatas elas acabam preservando o calor desse hambúrguer durante o seu transporte. A carne do Pets é preparada no sistema Ultra Smash. Eles ainda se denominam a primeira hamburgueria a trazer o hambúrguer Ultra Smash para o Brasil. O Ultra Smash ele é prensado numa chapa quente com o auxílio de uma espátula. Pelo fato dele ser prensado nessa chapa acaba formando uma crosta que vai ser o diferencial do sabor desse hambúrguer. Então está aí gente, o hambúrguer ele realmente tem uma proporção similar de carne e queijo e tem um sabor bem diferenciado. Ele é bem temperado, então não falta tempero nesse hambúrguer. Ele é muito gostoso e vale a pena experimentar, principalmente se você curte uma batata frita assim como eu. Então gente, esse foi o último vídeo da série São Paulo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, deixe o like e compartilhe para a sua família poder assistir. E até semana que vem com uma nova cidade. Tchau!